Eu vou dar nesse vídeo rapidamente cinco motivos pelos quais é impossível proibir o Uber, além de ser totalmente imoral ou antiético. Primeiro motivo, viola a sua liberdade, o que eu sempre falo aqui, e viola a liberdade do motorista que quer empreender. Ou seja, o Uber é apenas uma troca voluntária, então ninguém no mundo tem que se meter nessa troca voluntária, afinal ninguém está sendo agredido. Segundo motivo, mesmo que o Uber seja proibido, como as prefeituras querem proibir, ou as câmaras municipais das cidades, etc., os motoristas apenas vão ter o trabalho de se deslocar para outras cidades. Então é uma estupidez, uma ignorância, algo de gente tapada querer impedir o Uber em um determinado território, sendo que ele não consegue impedir isso no mundo inteiro. Então ele só está prejudicando os consumidores e o mercado naquele local, onde ele tem esse suposto poder de proibir. E ele está incentivando que esse mercado se desloque para outros lugares. Terceiro motivo, a prefeitura diz que vai monitorar o Uber, vai chamar os motoristas do Uber e apreender os carros e etc. Bom, eu me pergunto, como é que ela vai fazer isso? Ela vai criar conta no Uber, ela vai fornecer cartão de crédito, ela vai fornecer um número de telefone, até a classificação deles, o rating deles cair, e aí? Aí eles vão ser eliminados do serviço, porque ninguém vai avaliar bem um passageiro como a prefeitura, por exemplo, que você vai atender e apreende o seu carro. Isso aí está mais para agressor e ladrão do que passageiro. Quarto motivo, mesmo que a prefeitura seja bem sucedida em proibir o Uber, vamos imaginar um cenário irreal, porque é impossível proibir, mas mesmo que ela consiga, existem outros aplicativos, como o Lyft e tantos outros. São dezenas de aplicativos, imagina quantos outros serviços estão surgindo nos modos do Uber. Até eu li que na China o Uber está tendo uma concorrência, então é o que o mercado vai oferecer. Se esse mercado tem demanda, vão aparecer outros concorrentes. Então o Estado vai monitorar todos os concorrentes. Quinto motivo, o Uber já está na Turquia oferecendo transporte via barco, via lancha, muito mais rápido do que aquelas barcas lentas estatais, que quem mora aí em cidade litorana conhece. em Nova York, por exemplo, eles estão até entregando almoço. Ou seja, o conceito por trás disso é muito maior do que meramente transportar passageiros. É um conceito de você alocar de forma dinâmica, eficiente, recursos que o mercado está pedindo. O mercado já é bom nisso, mas com a tecnologia ele fica ainda melhor. Então evita-se o desperdício de simplesmente chegar a uma solução, por exemplo, e falar, vamos colocar um ônibus aqui e agora temos transporte público de qualidade. Mas isso não é nada eficiente. O Uber vai até onde você está, enquanto o ônibus você tem que ir até o ponto ali, ou enfim, o metrô você tem que ir até a estação, e o Uber vai te buscar na sua casa. Ou seja, e muito mais confortável que um táxi, muito melhor que um táxi, tanto é que está sendo preferido e odiado pelos taxistas que estão perdendo a mamata. Quanto aos taxistas que ficam protestando, pedindo pelo Ministério Público, pressionando os legisladores para proibir o Uber, vocês estão em vias de extinção. A profissão de taxista já era coisa do passado. Então o que eu aconselho hoje para os taxistas é aderir ao Uber. Esquecer a sua vida confortável que você teve até agora, regulada, com tarifa regulada, nos moldes que o Estado manda e etc., sem concorrência nenhuma. Começa a inovar, comece a pensar para frente, não para trás. Obrigado. 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 Obrigado.